Torcedores Alvihubros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos até que enfim saiu uma vitória do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Num momento crucial da competição, o Náutico começou perdendo a partida, mas conseguiu se recuperar com um ótimo início de segundo tempo. E uma vitória com o mesmo placar da última vitória também fora de casa contra o CRB. Um 2x1 que coloca o Náutico neste momento na nona colocação do Campeonato Brasileiro e a partir de agora a gente trazendo alguns pontos que fizeram com que o Alvihubro vencesse fora de casa. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, claro vem com a gente porque foi uma vitória de suma importância. Embora o torcedor ainda tenha queixas em relação à atuação da equipe, foi um Náutico que não foi mais uma vez a equipe brilhante que o torcedor imagina. Um ataque ainda muito improdutivo com as presenças do Léo Passos e do próprio Pedro Vitor. O Náutico só veio melhorar com a entrada do Evandro no segundo tempo. Mas mesmo assim eu não vi um Brusque também que pressionou a equipe do Náutico. Foi um Brusque que estava fazendo a sua partida, tinha mais posse de bola mas não conseguia ser perigoso na frente. Enquanto a equipe do Náutico marcava e tentava sair em velocidade, mas também não conseguiu muita coisa. Só que alguns pontos, como a gente falou anteriormente, precisam ser colocados como positivos e negativos. Ponto positivo para mim é a zaga. Foi importante até a forma como o Roberto Fernandes armou a sua defesa com o Wellington e com o Bruno Bispo. É importante que esses dois atletas possam estar jogando juntos, até porque a partir do dia 18 de julho, Camutanga não será mais zagueiro do Náutico se transferindo para o Atlético. E vendo a partida como um copo meio cheio, a gente enxerga que foi sim uma atuação consistente da zaga. E o Náutico vem sofrendo com erros individuais. Deu para perceber que, mais uma vez, assim como no jogo contra o Ituano, hoje contra o Brusque foi a vez do Ralf. Num lance isolado, o Náutico poderia ter cercado ali o jogador da equipe do Brusque. Um pênalti infantil cometido ainda no primeiro tempo. Me deu a impressão, na cobrança do Diego Jardel, que o Lucas Ferre pula antes, acerta o lado do chute do batedor, mas acaba não tendo a força necessária para tirar a bola, que foi no canto, foi rasteiro, uma cobrança difícil de ser defendida, mas estava mais para ele pegar do que propriamente para o gol sair. Mesmo assim, o Brusque acabou, mesmo não estando tão bem dentro do jogo, conseguindo esse placar de 1x0. E a volta para o segundo tempo, a mexida corajosa do Roberto Fernandes foi fundamental para que o Náutico pudesse chegar a essa vitória. A entrada do Evandro na vaga do Ralf, que falhou no gol, ele abdica de uma formação com três volantes, coloca o Náutico num 4-3-3, espeta o Evandro pelo lado direito, mantém o Pedro Vitor pela esquerda, e o Leo Passos, uma variação ali por dentro, junto com o Jean Carlos. Foi um Náutico praticamente num 4-2-4, e essa movimentação, essa disposição em campo, fez com que a equipe pressionasse o Brusque no começo do segundo tempo, e chegasse a essa virada. Um gol contra, marcado pelo Brusque após uma cobrança de escanteio, e o Náutico tem se notabilizado por essas cobranças no primeiro pau. Jean Carlos é um cara que, já desde a temporada passada, ainda quando o Vinícius era atacante da equipe Alvir Rubra, que o Náutico conseguia, de uma certa forma, gerar perigo nessas cobranças de escanteio no primeiro pau. E foi assim que o gol acabou saindo. O Jean cruza, um dos atletas do Náutico, desvia para o meio, tem a infelicidade do zagueiro Wallace, e a equipe do Náutico empata a partida. E o segundo gol, um segundo gol muito pela jogada que o Náutico fez, de bola trabalhada, algo que a gente já não estava vendo em outras ocasiões. A bola sobe para o Evandro na direita, ainda tem um leve corta-luz ali do Richard Franco, que mais uma vez fez um bom jogo. O Jean Carlos, de frente para o gol, não ia perder aquela chance. E importante esse gol para o Jean Carlos. Era um cara que estava precisando de um gol, porque desde 12 de março que o Jean Carlos não balançava as redes. O último gol havia sido, inclusive, na partida contra a equipe do esporte pelo Campeonato Pernambucano. Então, um gol que dá ao Jean Carlos essa tranquilidade para trabalhar, tira um peso das costas do camisa 10 Alves Rubro, que estava muito pressionado pela torcida, pelas más atuações. Não vive uma boa fase, não foi um grande jogo do Náutico, mas foi importante esse gol para o seu principal jogador, quem sabe virar a chave dentro desta Série B. E no fim das contas, mesmo com as alterações feitas pela equipe do Brusque, o Náutico conseguiu segurar o resultado na base da defesa. O Náutico terminou a partida com quatro zagueiros. Entrou João Paulo na partida, entrou Carlão, nem saiu Wellington, nem saiu também o Bruno Bispo. E o Náutico com quatro defensores, o João Paulo jogando mais como um lateral esquerdo. A manutenção do Vitor Ferraz em campo. O Nascimento, ao meu ver, fez um jogo ok. Pode, quem sabe, o Náutico está configurando uma nova formatação para os volantes, pensando nas partidas futuras. E no mais, um resultado muito, mas muito importante, porque eram duas equipes que estavam na parte de baixo da classificação. O Náutico, por sua vez, começou o jogo perdendo e pressionado, pela falta, pela escassez de gols fora de casa. Só para o torcedor Alves Rubro ter uma ideia, foi o primeiro jogo do Brusque em casa com derrota nesta Série B. O primeiro jogo do Brusque como mandante, que ele acaba não conseguindo um bom resultado. Os quatro primeiros jogos foram três vitórias e um empate. E foi a primeira vez em casa, no Augusto Bauer, que a equipe catarinense foi vazada. Então, um feito interessante da equipe do Náutico, dentro da partida, pelo que a gente viu, de um jogo de uma equipe bastante aguerrida, embora tecnicamente ainda muito questionável, mas a gente sabe das dificuldades do equilíbrio que a Série B proporciona dentro das partidas. E nesse caso, o Náutico conseguiu se desvencilhar de um adversário que valorizou esse abafa no fim, mesmo que também de forma desorganizada, e no fim das contas, os três pontos conquistados fora de casa. Agora é com a torcida do Náutico. Jogo terça-feira, sete da noite, contra a equipe do Vasco da Gama. É comparecer ao estádio dos aflitos, fazer a sua parte, para quem sabe o Náutico perdurar essa boa fase na competição. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, e a gente vai se falando. Forte abraço a todos, e até a próxima. Valeu!